Olá, lindas e lindos! Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Olinda, do Ateliê Olinda Rodrigues, e hoje trago esta formosura pra vocês verem. A minha neta tem várias peças, várias bolsinhas minhas, mas ela me pediu mais algumas. E na pink, que foi uma das cores escolhida por ela, eu fiz este modelo que resolvi ensinar pra vocês. Quem aí não tem uma neta, uma filhinha, ou mesmo, olha pra dar de presente, né, de aniversário, porque eu já tenho até encomenda pra presente de aniversário. Olha que linda! Elas adoram, né, andar com bolsas, e principalmente bolsas que sejam mais parecidas com as de adulto, né? Olha que fofura que ficou! Botãozinho aqui imantado, tem laterais, olha aqui, cabe até um celular dentro, né? Eu espero que você goste dessa videoaula, se divirta muito fazendo essa bolsinha, e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários. Eu tenho uma playlist somente de bolsas de adulto, e esse modelo aqui também você pode fazer com mais pontos e fazer para adulto. Vamos, então, à nossa videoaula. Então, para essa bolsinha, eu vou usar este fio de poliéster de 4 milímetros. Porém, você pode usar também outro tipo de fio, como fio náutico, ou ainda um barbante mais grosso, tá? Vou usar uma agulha de número 5, tá? Aqui, número 5, e vou iniciar fazendo primeiro o meu nozinho aqui. Vou fazer essa bolsinha bem para quem quer iniciar trabalho mesmo, tá? E você pode também colocar mais pontos e fazer o mesmo modelo para uma bolsa adulta. Vamos colocar agora, então, 35 pontos, e eu vou contar com este aqui também. Vamos colocar, fazer 35 correntinhas. Para quem ainda tem alguma dificuldade com os pontos básicos, eu tenho também aqui no meu canal tudo, desde correntinha até os outros pontos básicos também, tá? Coloca, então, 35 correntinhas aqui, 35 pontos, tá? 35 correntinhas efetuadas. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de subida. Essa correntinha de subida já corresponde a este primeiro ponto aqui, tá? E agora, então, nós vamos aqui, ó, para este ponto aqui, tá? Que é o segundo ponto. E vamos fazer mais quatro pontos baixíssimos, tá? Um, dois, três, e quatro. Então, ponto baixíssimo é o que a gente coloca. Estou fazendo aqui na alcinha de cima, né? Na alcinha de cima, puxamos e tiramos tudo de uma vez. Então, fiz aí quatro pontos baixíssimos. Por que quatro? Porque essa primeira correntinha que eu subi, ela também vai contar como ponto. Então, o total aqui nós estamos falando em cinco pontos, tá? Agora, a gente vai continuar em ponto baixo, pegando na alcinha de cima, até chegarmos nos cinco últimos pontos, tá? Então, aqui, ó, nos cinco últimos pontos, esse ponto aqui, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Faço até aqui, ó, antes desses cinco, eu faço somente ponto baixo, pegando na alcinha de cima. Ponto baixo é o que a gente puxa aqui, assim, e tira dois, ó. Então, vamos pegando sempre aqui na alcinha de cima, ó. E fazemos o ponto baixo. Olha como é fácil essa bolsinha, tá? Então, vamos fazer ponto baixo até chegarmos nos cinco últimos pontos. Chegando aqui nos últimos cinco pontos, vamos fazer também nesses pontos, pontos baixíssimo. Pegando na alcinha de cima, ó. Então, a gente vem aqui, ó, puxa e tira tudo de uma vez. Cinco pontos, dois, três, quatro e cinco. Dessa maneira. Agora, vamos fazer uma correntinha, que é a de subida, que já corresponde a este ponto aqui, tá? Então, essa correntinha que nós fizemos, já corresponde a esse ponto. Então, vamos fazer aqui no segundo ponto, novamente, quatro pontos baixíssimos, ó. Primeiro nesse ponto aqui, porque esse já conta um ponto. É como se nós contássemos um, dois, três, quatro e cinco, ó. Pegando na alcinha de trás, tá? Deixa eu desmanchar pra você ver aqui, ó. Ó, pegando, ó, na alcinha de trás aqui, tá? Olha, dessa maneira. Então, contando com essa corrente aqui de subida, foram os cinco pontos. Novamente, vamos continuar com ponto baixo até esse finalzinho aqui, onde a gente fez em ponto baixíssimo. Que é um da corrente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É dessa maneira que a gente conta, tá? Quatro e mais o quinto aqui, que é da corrente, tá? Deixa eu ver que tá dando um pouquinho de... Ficando um pouquinho embaçado. Pronto. Então, vamos fazer um ponto baixo até este ponto aqui, pegando sempre na correntinha de trás, tá? Então, agora, vamos fazer pontos baixos, ó. Pegando na correntinha de trás. Até então, antes dos cinco últimos pontos. Cheguei com os pontos baixos aqui, ó. Agora, faltam os cinco pontos, né? Ó, um, dois, três, quatro e o quinto ponto da correntinha. E vamos fazer nesses pontos, então, pegando a alcinha de trás. Vamos fazer cinco pontos baixíssimo, ó. Um, dois, três, quatro e muita atenção. O quinto ponto é essa correntinha aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. É esta correntinha aqui, certo? Ó, que a gente subiu. Então, a alcinha de trás é esta aqui, ó, tá? Ó, aqui nós temos a alcinha de trás da corrente que nós subimos. Dessa maneira. Fazemos, então, aqui, uma correntinha novamente pra gente virar. E essa correntinha já corresponde a esse ponto. Então, vamos fazer novamente mais quatro pontos baixíssimos. Um, dois, três e quatro. E seguimos com ponto baixo. Então, todo o trabalho, ele vai ser dessa maneira, ó. Aqui nós temos cinco pontos baixíssimos. Aqui nós temos cinco pontos baixíssimos, certo? E aqui no meio, a gente tem os pontos baixos. Eu vou fazer mais um pedaço pra você visualizar como é que vai ficar. Porque todas as carreiras serão iguais assim. Então, eu vou com o ponto baixo até antes do quinto aqui. Faço os cinco pontos baixíssimos, considerando aqui esta minha corrente aqui, tá? E pego no pontinho, na corrente atrás, olha. Faço a volta. Faço uma corrente subida. Quatro pontos baixos. Ponto baixíssimo. Continuo com ponto baixo, pegando sempre a alça de trás. E faço meus cinco pontos baixíssimos. Então, assim, você vai fazer por toda a extensão dessa bolsa, tá? Agora, eu vou continuar um pedaço maior pra você ver como é que ela vai ficando. Aqui, então, eu finalizei com o tamanho que eu quero. A gente vai cortar o fio aqui. Opa, puxou o fio aqui. A gente vai cortar esse fio, tá? Então, ó, aqui, corto o fio. Esse fio a gente vai arrematar depois, tá? Cortei e puxo aqui, tá? Então, essa é uma bolsa infantil. Mas você pode tanto fazer desse tamanho, quanto se você quiser fazer uma bolsa adulto nesse modelo, você usa o mesmo esquema. Somente fará uma quantidade de correntinhas, um número maior de correntinhas e um tamanho maior aqui, tá? Então, aqui, olha, eu fiquei com 25 cm de comprimento, com 14 cm na largura. Foi um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vinte carreiras, tá? Total de vinte carreiras. E ela vai ficar assim. Dessa maneira, ó. Então, veja que é bonito também esse modelo pra você fazer maior e fazer para adulto. Agora, vamos, então, fazer as laterais. Vamos fazer, então, essa lateral. Essa lateral também vamos fazer assim, na vertical, né? E com esses, a parte aqui de cima, com esses pontos baixíssimos também. Eu coloquei na agulha 15 pontos. A gente vai fechar mais ou menos assim, ó, tá? Ó, então, aqui a gente tem 15 pontos. E vamos começar da mesma maneira. Vamos deixar essa ponta aqui pra parte de baixo. Fazemos aqui uma correntinha. E no, um, dois, três, aqui no terceiro ponto, vamos fazer mais quatro pontos baixíssimos, né? Um, dois, três, e quatro. E agora, o restante todinho em ponto baixo. Pegando sempre a alcinha de cima, tá? Vamos trabalhar agora todinho em ponto baixo. Porque a gente vai fechar aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó. É só agora, agora é só aqui em cima que a gente vai ter esse ponto baixíssimo. Serão poucas carreiras, porque é uma lateral somente. Deixa eu só fazer aqui, ó. Então, a gente vai fazer com ponto baixo. Aqui, né? Chegarmos ali até o último ponto. Assim, tá? Aqui. Último ponto. Deixa eu puxar mais fio aqui. Fazemos uma correntinha. E agora, a gente vai fazer ponto baixo. Porque aqui, ó, só essa ponta que é em ponto baixíssimo, tá? Então, a correntinha representa esse primeiro ponto. Então, no segundo ponto, pegando a alcinha de trás, a gente vai fazer ponto baixo. Até os cinco últimos pontos, onde a gente vai também tecer em ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, a gente vai chegar até aqui o final. Contando cinco pontos com esse. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse aqui é o último ponto em ponto baixo. E faço agora, então, os cinco pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro. E cinco pegando aqui ao final, tá? Faço uma correntinha e vou virar nosso trabalho aqui e vou fazer mais uma carreira dessa maneira. Com os quatro pontos baixíssimos aqui e o restante aqui em ponto baixo. Agora, uma última carreira, uma correntinha, vamos virar novamente o nosso trabalho. Fazer ponto baixo e vamos seguir até a parte onde eu ponto... Onde eu ponto baixíssimo nos cinco últimos pontos. Eu gosto de terminar em cima, porque aqui eu já corto o fio numa quantidade que dê pra eu um pouquinho a mais, né? Pra eu costurar, tá? Que eu vou costurar aqui na lateral da bolsa. Então, essa parte aqui vai ficar aqui, ó. Então, nós temos aqui... Quinze pontos, né? Agora, aqui, a gente fica com cinco pontos aqui e mais os outros quinze pontos aqui, ó. Tá? Então, vai ficar dessa maneira. Vamos fazer outra parte igual e já viremos, então, para a emenda, tá? Agora, as laterais estão prontas e a gente vai fixar essas laterais. Então, a gente tem quinze pontos aqui, quinze pontos aqui e aqui a gente vai ter o espaço com os outros cinco pontos, tá? A mesma coisa. Você vai precisar de marcadores, tá? Então, vamos marcar. A gente vai precisar de três marcadores pra cada lado, tá? Então, aqui, olha. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa... Ó, esse aqui é o fio que eu deixei pra costurar. E a gente precisa fazer ponto a ponto igualzinho. Então, aqui, nós temos quinze, ó. Se você contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze com esse aqui. Conta os quinze pontos aqui, ó. Conta os quinze pontos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, pega o quinze de lá com o quinze de cá, vem, ó, e faz isto aqui, ó, no último ponto aqui, ó. E põe o marcador aqui, ó, tá? Pra ficar igualzinho, certo? Agora, você vem pelo lado de cá, prende este aqui também, né? Porque você vai começar a costurar do lado de lá, né? Então, prende este aqui também aqui, ó. Por isso que são três, né? Prende este aqui. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Conta quinze pontos aqui. Contou os quinze pontos aqui, você vai colocar também o marcador, ó. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ó. Então, quinze é neste aqui, ó. Então, eu venho aqui, coloco o marcador aqui, e ponho aqui nesta outra ponta, tá? Então, o que que vai acontecer? A gente vem costurando de lá, olha. E isso vale pra bolsa adulto, vale pra bolsa infantil. Então, a gente vai começar a costurar aqui, até aqui, e essa parte aqui vai ser aqui embaixo, que a gente vai costurar estes pontos, e depois aqui, nesta lateral aqui, tá? Então, vamos pegar a agulha pra gente começar esse trabalho. Peguei uma agulha de tapeçaria. Eu gosto dessa aqui, que tem essa ponta, que é aquela de passar, né? Passar fio, tá? Que assim ela não belisca o fio, tá bom? Então, ó, pega esse fio aqui, que eu deixei aqui, junto, ó, um ponto, ó, ponto a ponto, tá? E vou vir de lá pra cá, nesta alcinha aqui, primeiro, ó. De tal maneira que ele não fica aberto depois, tá, ó? Então, ó, aperta aqui, ó, pra isso aqui ficar bem acabadinho, tá? A gente tem que ficar com um bom acabamento sempre. O acabamento é tudo no nosso trabalho, ó. Puxei aqui, ó, esta alcinha com esta alcinha, ó, ó, as duas de dentro. Eu vou pra lá, ó. É bem fácil, ó. E venho com ela pra cá também, pegando as duas alcinhas, ó. Puxo aqui, ó. Então, é ponto com ponto, ó. Daqui pra lá, as duas alcinhas de dentro. E de lá pra cá, sem pular nenhum ponto. Olha como ele vai ficando um acabamento bonito, tá? Então, faça isso até o final aqui do nosso décimo quinto ponto, tá? Agora, aqui, ó, cheguei aqui, eu tirei, né, o marcador que eu estava aqui. E esse espaço aqui, agora, a gente vai fechar até ali, ó, tá? Então, opa, faltou um pontinho aqui do último, tá? Eu deixo fazer o último ponto aqui, que é esse aqui, ó. Que é onde eu tirei o marcador. E agora, a gente vai fazer, ó, que aqui não é ponto a ponto, porque não é carreira, tá? Então, você vem aqui, ó, como a gente já está com o marcador lá, ó. Opa, saiu meu fio aqui, deixa eu colocar aqui de volta. Faz assim, pega esse de cá e vai colocando no de lá, ó, tá? Ó, só que agora no de lá não é correntinha, né? Ó, assim. E vai acertando e costurando no mesmo jeito que você costurou lá na lateral. E aqui, ó, estamos chegando, então, no nosso primeiro ponto da subida. Então, aqui a gente vem, pega este aqui, deixa eu tirar aqui o marcador, senão fica mais difícil. Pega este aqui com este, só que esse aqui, pra não ficar aberto, ó, bem aqui, coloca mais aqui dentro, tá? Quando for assim, esse comecinho aqui do ponto, ó, tá? Pra não ficar aberto, né? Então, ó, puxa bem aqui. E agora, a gente vai subir, então, essa lateral. E se você colocou ele direitinho, tem que dar a quantidade de pontos aqui, um a um, tá? E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Aqui é o fio que tava sobrando, que a gente tem que colocar lá pra dentro, depois a gente puxa com mais jeito, ó. Aqui é o início do trabalho, então, ele não vai ter duas correntinhas, porque uma correntinha a gente usou lá. Então, o que que a gente faz? Vem aqui, pega numa correntinha de lá, deixa eu colocar isso aqui pra cá, depois a gente põe pra dentro, tá? Ó, então, é uma de lá aqui, ó, com essa de cá, ó. Mesma maneira, ó. Aqui e aqui. E faz isso até o final lá, tá? Aqui cheguei ao final, ficou bem direitinho, tá? Então, agora, a gente tem que puxar este fio aqui pra dentro, né? E depois fazer este arremate dentro, tá? Então, ó, puxa o fio lá pra dentro. E depois a gente vai arrematar este fio aqui dentro. Eu vou também, agora, ó. Esse fio aqui a gente precisa arrematar, que é o que a gente tinha do lado de cá. E esse é fio aqui também. Então, eu quero fazer um arremate aqui com vocês, pra que quem ainda não sabe arrematar este tipo de fio, não tenha qualquer dificuldade. Então, aqui foi onde eu terminei, né? Eu preciso, vou pegar aqui por trás, ó. Vamos apertar aqui pra dar um nozinho, ó. E deixa bem, bem, bem firme. Então, eu tô aqui no avesso. Aí, vou pegar esse fio e passar aqui por dentro, tá? Você pode ir puxando com uma agulha, ou com a própria agulha de crochê você também consegue fazer isso, ó. Você tem que ir arrematando e trazendo ele aqui pra dentro, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, posso pegar aqui, puxar, ó. Vou no outro espaço que caiba, né? Poder fazer esse arremate e venho pra cá e puxo também. Com cuidado pra não aparecer esse fio lá na frente, né, ó. Então, pra ficar somente aqui atrás. Ou você pode puxar com a agulha, ó. Você já vai e coloca a agulha aqui, ó. Coloca ela assim. Já vai colocando em alguns lugares, né? E basta puxar aqui. Se eu só colocar aqui dentro, ó. E basta puxar. Agora, pra não aparecer nada deste arremate, o que que a gente faz, ó? Vem assim aqui, ó. A gente vai cortar aqui, mas a gente vai dar uma puxadinha pra ele não ficar aparecendo, ó. Dá uma puxadinha assim, ó. Cortar aqui, tá? Dessa maneira. Então, um tanto assim, mais ou menos, certo? Com bastante cuidado, ó. Venho com isqueiro, ó. Acendo isqueiro aqui, passo aqui na parte azul da chama pra não escurecer o nosso fio. Ó, só nessa ponta aqui, pra ele queimar esse fio, ó. Assim, ó. Tá? E agora, você puxa aqui, ó. E consegue que esse arremate fique lá dentro. E com esse queimadinho, ele gruda no fio que tá aqui, ó. Ah, então, ó. Ficou arrematadinho esse nosso fio. Faça a mesma coisa com o daqui de dentro e também com esse aqui. Una a outra parte aqui do mesmo jeito e arremate o restante dos fios. Aqui, então, finalizada, olha. Toda a lateral, tá? Olha que graça que ficou. Agora, a gente vai finalizar com o botão aqui e a alça. Vamos medir, então, quanto ficou agora. Ela ficou, então, uma bolsinha de 12 por 13. Olha, um pouquinho mais comprida, né? Então, ela é mais compridinha. E essa bolsa também pode ser usada por adulto, apenas com uma alça maior e pra sair. Aí, tem que caber pelo menos o celular aqui dentro, né? Agora, vamos fazer a alça. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês a parte do botão. Você pode colocar botão imantado, assim, ó. Costura ele aqui, ele é costurável, ó. Tem essas pontinhas pra você costurar. Coloca ele aqui, assim, e costura aqui. Fica desse jeito, assim, tá? Ou ainda. A gente tem esses botõezinhos assim, que também são com imãs, ó. Dependendo de onde você está, você encontra, né, ó. E ele tem isso aqui pra gente enroscar. Tá? Então, você enrosca aqui, aqui, né? E prende assim. Fica também muito bonito, tá? Eu vou escolher ainda um dos dois e já mostro pra vocês depois, tá bom? Agora, vamos iniciar a alça. Vamos começar a alça, então. Aqui no canal, eu tenho vários vídeos sobre alças. Eu escolhi um deles, um dos modelos que a gente já tem aqui no vídeo, inclusive, tá? No nosso canal. Então, aqui, ó. Deixa um pedaço pra gente costurar depois, na bolsa, né? E vamos fazer, então, uma voltinha pra iniciar a primeira correntinha. Vamos fazer três correntinhas no total, ó. Três. Assim. Essa primeira alça já é desta correntinha aqui. Agora, a gente vem nesta alça aqui, ó. E levanta uma alcinha assim. Vem na terceira e levanta uma alcinha dessa maneira. Ficamos, então, com três alças, certo? Vou lá e tiro tudo aqui, ó. Dessa maneira. Agora, eu vejo aonde está a alça que eu puxo, ó. Venho aqui, puxo uma alcinha assim, entre elas, ó. Entre as alças. Puxei aqui, né? Entre as alças, vou aqui e puxo o fiozinho. São dois, né? Venho aqui, puxo um. Venho aqui e puxo o outro, ó. Entre as alcinhas. Novamente, vou e tiro tudo. Olha que facinho de fazer. Venho aqui, ó. Puxo uma aqui. Puxo outra aqui. E você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Aqui eu tô fazendo com três, porque é uma bolsa pequena, né? Então, a alça tem que ser fininha também, senão fica feio, tá? Ó. Venho, puxo aqui. E puxo aqui. Olha. E tiro novamente, ó. E assim, você vai até o tamanho que você quiser dessa alça, tá? Eu vou fazer o tamanho aqui e já mostro pra você. Olha como ela vai ficando bonita e vai super combinar com esse modelinho de bolsa, tá? Deixa eu fazer mais, então. Aqui, então, finalizei a alça. Olha como ela fica bonita. Você pode usar tanto deste lado, quanto deste lado. É uma alça que você pode usar pras suas bolsas também. Bolsa de adulto ou bolsa infantil. Pode fazer mais larga, que eu fiz com três, né? Você pode fazer também mais larga. Aqui, eu fiz com... Vamos ver o tamanho que ficou. Olha. Essa alça ficou com 85 centímetros, tá? Então, agora, a gente vai cortar aqui. Então, aqui a gente terminou e a gente vai puxar esse fio, tá? Porém, também tem que deixar tamanho pra gente costurar. Então, eu corto aqui, puxo aqui o fio. E agora, a gente vai prender esta parte aqui. Opa! A gente vai prender esta parte aqui, aqui dentro. Olha. A gente vai prender aqui. Pega, então, a agulha e vamos costurar aqui, tá? Com bastante jeitinho pra não ficar aparecendo na parte daqui da frente. E aqui também. E colocar o botãozinho que você escolher, tá? Vou finalizar e já mostro, então, a nossa bolsa terminada. E aqui, então, a nossa bolsinha finalizada. Botão, eu coloquei este aqui mesmo, tá? Olha. A gente prende aqui, aqui com a alça, né? Tenho certeza que a dona dessa bolsa vai gostar muito. E espero que você também tenha gostado e se divertido fazendo essa bolsa aqui no canal. E não se esqueça, se inscreva, deixe seu like, seus comentários. Eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Muito obrigado por sua companhia.